Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer uma nota de esclarecimento. Às vezes é preciso esclarecer certas coisas. Na maioria das vezes a gente passa a ignorar, a gente passa a deixar de lado, até para não colocar foco. Porém, para que até poupe o nosso trabalho, talvez em especial o meu trabalho, de que às vezes as pessoas colocam certos assuntos que jamais a gente cita, jamais a gente está participando daquele nicho. As pessoas confundem as coisas e acham que está tudo no mesmo bolo. E eu vou explicar o seguinte. Gente, o Rogério, eu, a Luciana, os seres de luz a quem a gente representa, a quem a Luciana canaliza, para quem não conhece o nosso canal do YouTube e também o nosso site Trabalhadores da Luz, ele é formado basicamente por mensagens canalizadas, comunicações telepáticas da Luciana, vídeos meus inspirados e da Luciana também. Além do nosso site, que tem milhares de artigos compartilhados já há seis anos, todos os dias a gente publica diariamente três artigos. E óbvio que nossa vida está envolvida com todos os tipos de assunto, porque a nossa vida se relaciona com o dia a dia de tudo. A saúde, alimentação, política, globalização da sociedade, interiormente. Então, assim, óbvio que sempre tem um assunto ou outro que ele vai, digamos, colidir com um assunto que aparentemente nós estamos falando daquilo. E aparentemente pode ser que as pessoas que não têm olhos para enxergar vejam isso como tomar partido de alguma coisa. Então, o nosso site, o meu trabalho, o trabalho da Luciana, dos seres de luz, jamais foi tomar partido de alguma coisa. Eu posso até te dizer que eu, falando eu, Rogério, eu posso dizer que nem eu trabalho, nem para a luz eu não trabalho, porque eu trabalho primeiro para mim, para os meus interesses pessoais. Agora, se isso ressoa com o que os seres de luz que nós trabalhamos, se isso ressoa comigo, se aquilo que eles passam ressoa comigo, é uma outra coisa, isso ressoa comigo referente àquilo que eles passam para nós. Mas eu não faço nem partido disso, porque eu me sinto livre o suficiente para não aceitar um trabalho deles, não passar uma mensagem deles. Então, se eu me sinto livre para aquilo que eu faço, para quem me conhece, conhece a Luciana, conhece o nosso trabalho, se eu me sinto livre para eu recusar um trabalho desse, quem dirá, eu ou todos nós aqui, fazemos partido de alguma coisa e defender fulano, ciclano, ou grupos, ou sociedades, enfim. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, veja bem, se eu faço um comunicado, por exemplo, na minha página pessoal do Facebook, eu já cheguei a falar certas coisas que parece que eu estou, para você, talvez não, mas para um outro que está assistindo, parece que eu sou partidário de um partido político. Se eu tiver que falar do cidadão A, que foi feita uma boa ação, e ele fez boa ação, né? Porque as boas e as más ações, isso é uma coisa que é o teu julgamento, é o meu julgamento. É aquilo que eu tomo partido de alguma coisa e acredito que aquilo ressoa comigo ou não ressoa comigo. Então, se eu faço um comunicado, se eu faço uma conversação, se nós mostramos aquilo que o ser de luz vem trazer para nós como informação muito mais elevada do que a nossa, por exemplo, vou falar agora da moda, né? Das vacinas, do tal, né? Do Covid e etc. Que eu nem sei se isso vai ser censurado no nosso vídeo, só porque eu citei esse tipo de coisa. Porque o YouTube e todos os outros estão já censurando, mas isso é um outro assunto. Se eu faço um comentário e se eu falo que os seres de luz passaram para nós, que as vacinas não é bem aquilo que se fala, como eu falei declaradamente, como eu publiquei, esclareci completamente as informações que, segundo nós, seres de luz, eu, Luciano, nós, os trabalhadores da luz, o meu canal, o nosso site, que as vacinas não são bem assim, isso não significa que eu sou partidário ou presidente, por exemplo. Que eu sou do time dele. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é porque ele também falou que as vacinas, isso e aquilo, ou que as máscaras, que isso ressoa comigo. Não é isso eu sou bolsonarista, como muitas pessoas falaram. Falando meus vídeos, minhas matérias inscritas, vídeos da Luciana, canalização de São Germão. São Germão veio trazer um nosso programa, um primeiro programa que ele participa, que é posto fixo agora, no terceiro domingo do mês, que nós temos ao vivo a transmissão, todos os domingos. E o terceiro domingo do mês agora pertence ao São Germão, canalizado pela Luciana. E ele falou da Jezara, a Nezara. E pessoas comentam também, não é só comigo, não é só com a Luciana, e também com seres de luz, que nós fazemos parte da defesa de um partido político, de um presidente, ou contra ele. Enfim, nós não tomamos partidos de nada. Então, eu gostaria de deixar essa nota de esclarecimento, porque isso é muito importante, porque senão o nosso trabalho começa a se confundir. E não vou dizer que aqui, e não estou julgando a política como suja, como não se deve falar sobre ela. Cada um fala aquilo que quer falar, mas cada macaco no seu galho. nosso aqui não é de ficar falando, discutindo, principalmente discutindo. Porque uma coisa é eu passar o recado para você, outra coisa é eu discutir com você uma ideia. Nós não estamos aqui para discutir. Aqui a gente passa as nossas mensagens, e cada um vai refletir, se vai se ressoar, não vai se ressoar com a pessoa. Então, assim, vimos comentários em todos os tipos de vídeos nossos, inclusive de Saint-Germain, com outros seres de luz, da Luciana e meu, até na minha página pessoal. Então, como isso foi, não só, por exemplo, comigo, isso foi com todos, eu achei melhor fazer essa nota de esclarecimento que nós não pertencemos a nenhum grupo, nenhum partido político, não defendemos e nem somos contra. Isso na política, isso em qualquer ideal, porque quem conhece a gente sabe do nosso trabalho, nós não temos religiões, não temos religiões, eu falo religiões porque poderia ser eu e a Luciana sermos de religiões diferentes, não participamos de nenhuma seita, não temos nenhum grupo, tanto é que nós nem formamos o grupo no Facebook, nós temos a nossa página, temos uma lista no WhatsApp que você pode receber as nossas mensagens, temos o nosso canal e temos a nossa página no Facebook e no Instagram também. Então, assim, nem grupo nós formamos para que não coloque as pessoas que, aquela coisa da panelinha, né? E isso às vezes é muito chato porque as pessoas vão lá comentar, então eu vou colocar esse vídeo como link para essas pessoas que vão responder e se ainda houver esse tipo de comentário, eu vou colocar para essas pessoas. São poucas? São poucas, mas eu achei melhor colocar isso porque isso, não só eu, acho que eu estou falando talvez em nome de muitas outras pessoas que pertencem aí a grupos de Facebook, a organizadores do trabalho da luz, que às vezes é cansativo eles falarem alguma coisa, trazerem alguma coisa que, como eu falei anteriormente, usar o mesmo exemplo, ah, olha, o uso da máscara não faz bem porque isso, porque aquilo, aí só porque o fulano político falou, então, ah, então você está defendendo o político, você é isso, você é aquilo, e aí dá até nome para você, né? E nome e sobrenome, tem os sobrenomes também. E isso é chato porque na verdade você está colocando um pensamento seu, algo que ressoa com você, você não está levantando uma bandeira, você não está colocando a fotografia dele no perfil ou de qualquer um no perfil do seu Facebook, você está simplesmente colocando a sua opinião e você acha que deve fazer isso com você mesmo, você deve ter discernimento em todas as informações, quando, não é porque uma pessoa conhecida, um político, um cidadão, um filósofo, alguém conhecido te traz uma informação, uma é verdadeira, duas é verdadeira, três é verdadeira, que ressoa com você, então por isso você acredita ser verdadeira, dez são verdadeiras, na décima primeira, usa o discernimento novamente, não é porque você tem que fechar os olhos para tudo, você tem que ter esse discernimento, isso é muito importante, então, não é porque, por exemplo, um político, ele pode trabalhar e falar dez mentiras ou dez coisas que não ressoam com você e que a décima primeira não seja uma coisa que é trabalho da luz, eu vou só alongar mais um pouquinho essa nota de esclarecimento falando o seguinte, muitas pessoas, e agora para você que segue a gente, para você que já está dentro do nosso nicho e você entende mais aquilo que eu estou falando agora, tem muitas pessoas públicas que tomaram um caminho da não luz, mas no decorrer do tempo, muitas pessoas viram inconscientemente até, viram uma situação diferente na vida delas e começam a trabalhar para a luz, às vezes até sem saber, e nós não podemos colocar isso como um julgamento, por isso que eu falo que a cada situação tem que ser analisada pelo teu coração, porque isso é julgar, se você coloca naquele cidadão ou aquela situação, naquela vitrine, fecha e coloca um cadeado e sempre vai olhar aquela vitrine como aquela vitrine que, hum, essa eu não gosto, essa daqui fala mentira, é safado, essa envergonha, ele nunca vai ter a chance para você de se regenerar, ele um dia poder estar ajudando uma pessoa, uma velhinha atravessar a rua e você vai falar assim, ah, está ajudando a velhinha atravessar a rua porque vai roubar a pulseira dela, quer dizer, não podemos ver isso como 100% verdade nem como 100% mentira, uma situação de uma pessoa, por isso a cada instante temos que analisar, estou falando de todos os setores, não estou falando só política aqui gente, estou falando de todos os setores, para todas as pessoas e qualquer situação, inclusive a nossa, você tem que ter discernimento daquilo que eu falo, dos nossos vídeos, se ressoa isso dentro de você, dentro do teu coração, ok, nós estamos juntos, você vai ver mais vídeos, vídeos nossos, isso só vai te fazer bem, agora, se isso não ressoa com você, eu não sei o que você está fazendo aqui, a lei da atração é muito clara, aquilo que você coloca foco, cresce, aquilo que você cria resistência, ela cresce para você, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, vai acontecer isso, mais cedo ou mais tarde na tua vida, vai acontecer alguma coisa parecida, então, voltando a nota de esclarecimento, que fique bem claro, nós não tomamos partidos de nada, então, portanto, e continuamos nos sentindo livres para escrever e para fazer vídeos a respeito de qualquer coisa que seja, nós falamos, por exemplo, da 5G, quem falou foi o Kryon, da 5G, a Luciana canalizou Kryon, e eu coloquei, isso era um seminário privado, pago, eu tirei uma parte, coloquei, teve gente que falou que nós estávamos defendendo uma organização, vocês estão defendendo a organização de não sei o que lá, ir contra o 5G, gente, contra nada, a gente fala aquilo que ressoa, e aquilo que os seres ilustrais faz para nós, e que a gente analisa se isso está dentro do nosso coração, tá bom? Então, que fique o recado, e esse vídeo vai também para as pessoas que, coloca um comentário lá, elas vão receber agora esse vídeo, assim eu não preciso ficar explicando toda hora, olha, a gente não fala sobre política, olha, não estamos falando sobre política, ou qualquer outro assunto que seja, a política em si é a mais, é a mais presente, e que está tão atual, e que as pessoas estão esquecendo das suas próprias vidas, e estão vivendo a política dos outros, em vez de viver a sua própria política e fazer o seu próprio caminho, você pode sim estar nesse mundo, mas não viver nesse mundo, isso é possível, você pode sim criar o teu mundo, com certeza, eu faço isso, a Luciana faz isso, e por que você não pode? Até mais, Namastê, fui. Tchau. Obrigado.